Sempre a gente vai ter, né? Sempre querer as coisas melhores e tal. E, no entanto, por mais que a gente busque, por mais que a gente se esforce para que seja assim, as coisas não acontecem como a gente planeja, como a gente deseja, né? Bom, por exemplo, lá, esse final de semana, né, vai ter o congresso de senhoras, né? A gente espera poder rever, né, o pessoal que está aqui hoje também. Mas, talvez, muita gente não vai estar presente, né? Mas, de repente, a gente mesmo, né, que está aqui agora, nesse exato momento, a gente não tem nem certeza se essa vida vai existir até lá, né? Eu já, talvez, eu já falei aqui também uma ocasião anterior, mas, no congresso, no quinquagésimo congresso que a gente teve em São Paulo, quem participou lá de São Paulo? Não lembra? Há três anos atrás, na verdade, né? Foi lá no... Escola de São Paulo, da Vila Maria, né? Ah, agora eu lembro. Então, mas, naquela ocasião, tinha uma senhora, né, que era de Rio de Janeiro, que ela tinha vindo a São Paulo para participar do congresso, né? Só que, infelizmente, ela não compareceu nos dois dias de evento lá, no salão do evento, né? Aí, dois dias depois, a gente ficou sabendo, né, que ela, na verdade, estava bem morta, né, no hotel, que estava hospedado, lá na região de Liberdade. Então, ela veio participar no congresso, lá no Rio de Janeiro, um dia antes, na sexta-feira, ela chegou lá em São Paulo, né, se hospedou ali, no hotel da Liberdade, para poder estar os dois dias, né, de sábado e domingo, participando no evento. Só que, não sei como é que foi a situação, né, mas acho que ela foi ao banheiro, passou mal e tal, acabou ali, desfalecida, e ninguém percebeu, né, que ela estava lá, nessa situação, e, não sei se foi um ataque no coração, o que foi, mas, infelizmente, ela veio a falecer, né? Então, quer dizer, por mais que a gente, né, tenha intenção, quer dizer, de querer participar, nunca se sabe como é que essa nossa vida vai se transformar, né? Então, realmente, se a gente puder participar, ótimo, né? Depois participamos com muita alegria, com muita gratidão, né? Mas, a nossa vida, então, cada instante que a gente vai podendo vivenciar aqui, agora, atualmente, né, devemos procurar sempre basear menos conhecimento búdico, para tentar valorizar de verdade cada instante dessa vida, né? Acho que isso é a questão fundamental dessa existência, né? Bem, eu espero que vocês tenham, né, assim, passando de uma forma bastante rápida, indo, voltando, detalhando aquela situação, e, desculpe, né, a parte do... chinchucucuca também, né, a Noemi tinha pedido para eu verificar se estava tudo certo, eu pensei que tivesse verificado, mas só deixei tocar o início, né, e falei, ah, tá bom, né, porque, é que eu passei com esse novo computador, e, talvez, o programa não estava totalmente compatível, né? aí aconteceu de estar pulando ali na frente e descobriu esses acontecimentos espero que o mundo do Samão não esteja dessa forma mas espero que a apresentação de hoje tenha sido um pouquinho mais interessante e agora eu vou abrir então para quem tiver alguma pergunta alguma coisa para me colocar quiser trocar ideias vou deixar em tal hora esse horário para fazer isso e da minha parte de apresentação mesmo já foi encerrado eu prometo que quer dizer, não vou prometer porque a vida me permite prometer mas eu vou fazer um esforço para que na próxima vez eu possa estar apresentando de uma forma mais concreta esses oito caminhos como é que poderíamos estar refletindo esse batismo hoje não deu tempo nem para descansar passou muito rápido esses quatro nomes e verdades são os ensinamentos básicos do budismo porque foi justamente segundo os estudiosos o que o Buda pregou no seu primeiro ensinamento aí depois vai concentrar essa questão da impermanência na verdade tudo faz parte impermanência livre interdependência tudo isso faz parte da nossa vida o que o Buda esclareceu há mais de 2.500 600 anos atrás na mídia eu não só me tinha perguntado daquela vez né que 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 satisfação eu tentei trazer alguma coisa hoje aí desculpa quando o senhor que chegou a essa conclusão sozinho sozinho então o que aconteceu como a gente pode ver nas imagens ele até 29 anos de idade ele viveu assim no extremo do luxo do conforto do prazer só de coisas boas sabe bom eu acho assim pela razão lógica do ser humano se uma pessoa está vivendo num conforto dessas eu acho que não não tinha por que abandonado tudo isso não é verdade né tinha família né tinha riqueza tinha poder sabe tudo que ainda hoje a gente usa como felicidade ele tinha naquela época né só que ele abandonou tudo isso e entrou dentro da floresta pra buscar o caminho pra encontrar o verdadeiro significado sentido para essa vida né aí o que que ele fez ele tinha vivido o extremo do luxo do conforto então ele abandonou tudo isso e buscou o extremo do sacrifício né de deixar tudo isso de lado sabe quer dizer ele comia coisas gostosas ele deixou de comer né ele dormia assim né sei lá nos colchões ali do trânsito tal assim né ele resolveu né dormir em cima de espinhos tal coisas assim trouxer essa dor assim no corpo né ele fez todo esse tipo de sacrifício o extremo de sacrifício só que durante 6 anos né aí ele viu que não adiantava fazer isso porque ele chegou à beira da morte sabe só que se ele morresse alô se ele morresse naquele momento ele não tinha assim encontrado né o verdadeiro valor para essa vida sabe ele entendeu dessa forma né então ele falou assim ele entendeu assim não adianta eu continuar fazendo esse sacrifício porque vai acontecer de eu morrer mesmo não tem mais fim não tem mais jeito só vai ter o fim dessa resistência física se continuar fazendo isso né só que eu nem vou encontrar porque eu estou buscando né a verdadeira tranquilidade a serenidade para conduzir essa vida para encerrar essa vida também com tranquilidade né porque só estava tendo a aflição né e muito mais angústia muito mais sofrimento só fazendo isso né aí ele resolveu então abandonar isso porque ali eu não falei mas é quando ele comeu né um prato tipo assim um arroz doce uma coisa que uma jovem trouxe para ele no momento que ele quebrou esse voto de fazer o sacrifício de ficar sem comer na verdade então ele abandonou essa prática né de ficar fazendo sacrifício aí quando ele comeu claro o corpo reagiu né a comida e reabasteceu assim a energia física sabe então ele resolveu abandonar essas práticas né de sacrifício e sentar debaixo de uma árvore chamada árvore da sabedoria né fideira da sabedoria para meditar aí ele começou assim analisar as coisas da vida né só que vejam esses exemplos que eu coloquei agora através por exemplo dessa situação de chuva né a gente tem a chuva que é uma coisa da natureza não é verdade só que eu tenho um comportamento em relação a essa chuva se eu vou achar que é bom ou ruim ou pode ser até indiferente também mas eu vou ficar nessa situação de achar bom ou ruim de acordo com o meu sentimento interno de acordo com o meu desejo né então o mundo chegou à conclusão de que esse desejo que a gente tem nessa vida das coisas se apegar às coisas ou rejeitar às coisas é que faz com que a gente sofra nesse mundo porque você quer rejeitar uma coisa e você não consegue né por exemplo você não quer encontrar com pessoas chatas com pessoas ruins mas você encontra nesse mundo você não quer encontrar com uma situação que te faça sofrer e você encontra nesse mundo agora você quer ficar apegado às coisas que você acha agradável que você acha feliz nesse mundo e você não consegue porque você perde isso também né então significa o que que nesse mundo as coisas não acontecem como a gente quer né então no momento que você abandona esse apego ou essa questão de querer rejeitar isso e você busca o caminho do equilíbrio você tem na verdade a serenidade a tranquilidade pra conduzir essa vida e não mudar né ficar nesses altos e baixos desse do sofrimento dessa vida você vai levar assim de uma forma tranquila essa vida né então o que o Buda praticou e transmitiu né pras pessoas vivenciarem é justamente isso de a gente procurar vivenciar de uma forma tranquila serena essa existência né porque veja bem a gente está aqui nesse mundo quando a gente percebeu que está aqui nesse mundo você já estava aqui já né você não pediu pra nascer nesse mundo você próprio pediu você pediu cada um de nós né a gente não pediu mamãe papai por favor me faça nascer nesse mundo a gente nunca pediu isso mas de repente a gente está aqui nesse mundo sabe então o que que vai acontecer né você vai ter que enfrentar as coisas dessa vida porque você já está aqui agora certo então não adianta você ficar falando assim que eu gosto ou não gosto né dessa situação porque você vai ter que enfrentar as coisas que vão surgir na sua vida sabe só que aí o Buda entendeu o seguinte né que já existem sofrimentos nesse mundo por quê porque a gente é um ser que não tem capacidade pra entender essas questões dessas origens de sofrimento esse tipo de coisa sabe né quer dizer primeira coisa a gente é incapaz de saber que nós próprios estamos semeando sofrimentos não é a gente não pensa assim não isso foi culpa minha sabe a gente quer sempre procurar assim culpa as coisas ruins da nossa vida pros outros né jogar a responsabilidade em cima dos outros né comumente é assim dificilmente a gente aceita que não eu estava errado é muito difícil pode acontecer uma situação de você falar assim poxa realmente eu estava errado né claro não estou dizendo que nunca vai acontecer entendeu só que é muito difícil a gente aceitar dessa forma é muito mais fácil a gente estar só achando que é culpa dos outros é culpa dos outros é culpa dos outros né bom vamos pegar um exemplo assim bem típico atual né essa questão do meio salão que está acontecendo esse julgamento né as pessoas ali envolvidas fizeram tantas coisas ali pra só beneficiar a si ou a um grupo né prejudicando muitas vezes uma grande maioria certo só que aí no momento que existe a lei né o homem que é falho também mas só que existe a lei pra cumprir pra falar assim não você fizeram uma coisa errada né aí fica os que são culpados estão sempre falando o que ah mas eu não sabia ou eu não fiz isso está sempre tirando o corpo fora não é verdade quer dizer coisas ruins coisas erradas ah não é culpa minha é dos outros alguém que fez alguém que incentivou a fazer tal não sou eu tá certo então imagina se essa situação fosse coisa boa todo mundo vai estar falando não fui eu que fiz né então essa é a nossa natureza humana sabe essa é a nossa ignorância humana de sempre achar que a gente está fazendo a coisa certa aí o mundo entendeu que não eu estou sofrendo porque eu na verdade estou plantando sementes de sofrimento então pra eu sair desse mundo né desse momento de sofrimento eu tenho que encontrar o que causou esse sofrimento né no momento que você entende isso você consegue pelo menos né evitar cometer o mesmo tipo de erro talvez né agora se você nem percebe que errou você vai continuar errando não é verdade então por isso que é importante essa conscientização né através do ensinamento pra saber poxa isso está certo isso está errado né pra gente vivenciar cada instante dessa nossa vida buscando o que realmente é ou não certo correto porque o fato é assim mesmo que tenha essas orientações a gente erra né a gente continua errando infelizmente é verdade sabe imagina você falar não eu não me importo isso bom aí é a questão de cada um tá né mas se a pessoa fala assim não isso não importa pra mim eu vou fazer do jeito que eu quero bom a pessoa vai fazer só que o que vai acontecer é que a pessoa vai colher o fruto né a consequência disso né sempre tem isso né a lei da causa e efeito certo então tentando responder né concluindo a sua pergunta né ele sentou debaixo da árvore meditou e não teve ninguém assim monge um aceta ou né um professor que chegasse pra ele esclarecesse isso através da meditação né de ir analisando as coisas como elas são assim de uma forma realmente imparcial e pessoal aqui o Buda chegou a essa conclusão de que o mundo humano é um mundo de sofrimentos só que existe a origem de todo o sofrimento e que existe a forma de cessar esse sofrimento e como então fazer pra sair desse mundo de sofrimento isso que ele pegou fala de uma coisa sobre a sensação de sofrimento porque nesse mundo que é tão fascinante que é uma computadora de última geração carro de última geração né só falta falar que todo mundo quer essas coisas e no querer tem que estar exatamente o sofrimento e como querer ser sofrido bom é não tem como a gente assim sabe é fala assim eu desejo mas não quero sofrer né eu desejo isso mas não quero sofrer não tem como assim você conseguir isso bom essa parte que eu li agora pode ter um momento uma circunstância uma ocasião em que você pode ter tudo sabe só que logo tudo que você tinha vai estar desaparecendo vai estar quebrando vai estar acabando por quê porque mesmo que as coisas que estão ao seu redor ainda estejam ali a sua vida também vai deixar essa existência então você não vai levar nada fisicamente desse mundo entende então aí que está a questão que o Buda pregou né que nessa vida uma vez que você nasceu você tem que buscar né o que é verdadeiro o que é coisa que é imutável né pra você encontrar a verdadeira aí também claro a verdadeira felicidade porque a gente está aqui nesse mundo buscando que a gente fala de felicidade né acredito que o senhor concorde né todo mundo quer ser feliz não é ninguém quer ser infeliz né todo mundo quer ser feliz só que aí tem essa questão de falar assim o que é felicidade uns podem falar assim conseguem afirmar né ah tem bastante dinheiro mas aí eles falam assim tendo bastante dinheiro a pessoa é feliz bom por um momento por uma situação uma condição por uma ocasião tudo bem pode até ser só que de repente vem um bandido e rouba todo o dinheiro que você tinha aí você vai continuar feliz não vai né quer dizer isso são acontecimentos da nossa vida são coisas que vão surgir na nossa vida infalivelmente inevitavelmente entende porque veja bem você pode né desde o momento do seu nascimento até hoje né ter tudo que você queria na vida você não vai estar satisfeito com isso você vai querer mais sempre sempre vai querer mais né só que nesse querer mais a gente já está muitas vezes cometendo males sem perceber e faz com que a gente sofre também nesse mundo entende então o que que o Buda está tentando ensinar né que não é que você não pode querer não tudo bem você pode querer só que não adianta você objetivar somente isso você fala assim não eu quero só alegria eu quero só prazer eu quero só dinheiro eu quero só tal não você tem que entender que existe outro lado então quando você deparar com essa situação como é que você vai enfrentar isso você tem condições de levar a coisa assim tranquilamente da mesma forma no mesmo nível que se encontra quando tem grande coisa quando tem muitas coisas quando tem tudo isso você consegue manter desse jeito talvez não né então o importante não é assim buscar bastante coisas sabe ter um monte de coisas é ter o som necessário na verdade por isso que a prática do Buda naquela época claro hoje os monges não fazem isso são poucos algumas tradições que fazem mas os monges naquela época faziam o que? eles eram mendicantes né eles só recebiam a comida do dia e moravam assim muitas vezes nos tempos que alguém ofereceu algum local que alguém ofereceu para levantar e tal coisas assim né hoje em dia se for para o primeiro desse jeito quer dizer o diólogo a gente já não existiria né com certeza né então mesmo vivendo nesse jeito né se não for a mão que ele está alguém tem que trabalhar para se produzir esse alimento para impedir se alguém não quer produzir não é mas faz sim sim com certeza então mas veja bem a situação real que a gente vive hoje essa questão da produção que o senhor falou né hoje em dia as pessoas né é um pequeno a minoria que tem um grande terreno né para cultivar tudo com maquinários tal coisa assim certo são poucas as pessoas que estão realmente trabalhando de pé né nesse mundo de tanta gente que existe é um número muito pequeno na verdade porque no espaço de terra que uma pessoa né ou um pequeno grupo de pessoas possui é muito grande né então a mecanização essas coisas esses avanços tecnológicos claro para dar possibilidade né a tantas né sete bilhões de pessoas que estão comendo nesse mundo foi preciso talvez fazer isso também só que veja bem será que está sendo feito de uma forma assim na verdade racional de verdade na verdade de uma forma que está valorizando isso de verdade não está né porque você vê que existe sempre o exagero das coisas nos extremos das coisas não sei se vocês acompanharam esses dias atrás acho que foi na região de Santa Catarina do Rio Grande do Sul que um produtor né de grande ó pegou não sei quantos mil pintinhos ali jogou tudo dentro da vaga e matou né bom está certo que a gente entende que se a pessoa não tem condições de dar ração para esses bichinhos para criar depois vender o frigorífico e tal não tem condições talvez não dá mesmo talvez não tenha jeito né dá para entender isso racionalmente só que são vidas que estão sendo jogadas fora também né agora teve um acho que em Campinas né pessoa que estava passando por mais ou menos de uma situação o que a pessoa fez levou na cidade né e começou a distribuir o pintinho para um monte de gente aí teve um monte de gente que levou esse pintinho para casa né quer dizer se a gente ficar só pensando no lado assim de falar assim não eu vou ter só gastos né que não vai dar lucro a gente acabou fazendo esse tipo de coisa de você ficar você teve um monte de crias ali mas você joga tudo fora para falar que não tem condições da continuidade né a criação né quer dizer se analisar pelo lado religioso filosófico já está fazendo os males né tudo isso sabe quer dizer a gente está fazendo tanta coisa errada nesse mundo sabe a gente fica lá criticando os outros nossa aquela pessoa fez aquela barbaridade a gente mesmo está fazendo alguma coisa errada sem saber né então o que é a questão fundamental no budismo né nunca é você ficar olhando as coisas só externamente né você deparar com talvez aquela situação e você se enxergar naquela situação aquela pessoa né poxa aquela pessoa está fazendo uma coisa errada tal mas será que aquela pessoa não está ensinando isso para mim eu também não posso de repente estar cometendo o mesmo tipo de erro né é fácil a gente ficar só criticando os outros né mas e a gente será que a gente não está cometendo o mesmo tipo de erro ou até coisa pior de repente né a gente não está nem enxergando então essa é a questão fundamental no budismo que vai chegar a essa percepção dessa verdade né que é coisa que não acontecia comumente com a gente se não tivesse um encontro talvez então essa que eu acho que é a questão importante no budismo sabe agora não sei se respondi a sua pergunta né desculpa como se dá voltas ali não apesar de tudo isso é que o budismo prega que é possível ser feliz agora esse ponto é a questão como apesar de tudo né que existe que deseja e tal mas ainda sim é possível ser feliz mas aí aí que está a massa aqui aí tem que praticar fazer algumas práticas não é isso? bom com certeza seria um caminho né tentar seguir esses oito caminhos que ele falou é o caminho é o caminho a prática do caminho então o caminho é o meio é o caminho do meio nem o meio do tremo nem o outro é basicamente seria isso mas para chegar a esse caminho do meio ele apresentou as oito formas de caminhos corretos quer dizer as oito práticas corretas para você encontrar esse caminho do meio né então o primeiro dessas práticas seria a compreensão correta pensamento correto palavra correta fala correta esse tipo de atitudes ações é que são importantes para a gente buscar o caminho do meio isso é no nosso Joroshinjo isso é dentro do ensinamento da escola Joroshinjo na nossa escola porque outras tradições talvez não façam a mesma prática então tem que ficar claro é que você cada um de nós que está aqui vai seguir o caminho que fala assim basta recitar o Ben Guts ou seguir o caminho que fala assim eu vou meditar eu vou seguir o caminho mais difícil aí é de cada um entende agora no nosso dia a dia se a gente ter em mente pelo menos essa ideia do que o Buda transmitiu para a gente de que vamos procurar falar corretamente isso quer dizer o que vou falar bem corretamente por exemplo o que é falar correto é não mentir é uma das coisas é não ficar assim bajulando os outros sabe é não querer se exaltar se propagar se promover falar assim eu sou o bom ou não se exaltar sabe nas falas esse tipo de coisa é o que a gente vive fazendo na verdade infelizmente é a verdade a gente quer menosprezar os outros e quer se promover sabe o que que é a compreensão correta bom para começar compreender o que que o Buda transmitiu esses ensinamentos por exemplo questão da impermanência intelectualmente a gente sabe isso tudo está mudando mas a gente não quer aceitar isso entende agora a compreensão correta é no momento que você chega a um entendimento junto com a compreensão com a vivência disso você não querer assim sair fora disso é você vivenciar o caminho correto a fala correta o pensamento correto então quer dizer eu vou tentar trazer agora na próxima vez essas explicações de uma forma mais detalhada e mais concreta para tentar ser mais claro possível mas voltando a essa questão que o senhor está falando Namo Amidotis essa conclusão quem chegou foi o Shinranjoni de que nesta vida a coisa mais importante é recitar o Nembutsu Namo Amidotis quem chegou a essa conclusão foi o Shinranjoni mas por que ele chegou a essa conclusão porque na verdade o próprio Buda já tinha falado isso entende só que veja bem naquela época do Buda há 2.500 anos atrás que ele fez a meditação atingir a iluminação ele falou assim se vocês praticarem esse mesmo caminho vocês vão atingir a mesma iluminação né só que quem não consegue praticar o caminho esses caminhos mais difíceis você pode recitar o Nembutsu na Moan Amidotis e poderá atingir a mesma iluminação também sabe só que veja bem naquela época ele não tinha talvez como incentivar as pessoas só a recitar o Nembutsu simplesmente porque ele já era o exemplo né para seguir um caminho entende agora na época do Shinranjoni já tinha passado mais de mil anos 2.500 anos 2.000 anos já quase entende aí o que acontece existe todo aquele período do Budismo né fala assim que depois que o Buda faleceu vou deixar que o Buda faleceu os primeiros 500 anos vai existir o ensinamento vai existir pessoas que vão seguir o ensinamento e vão ter pessoas que vão atingir a iluminação nessa vida o segundo período que corresponde depois dos primeiros 500 anos seria ou 500 ou mil anos dependendo da versão só que nesse período existirá o ensinamento só que já não vai ter mais pessoas que vão conseguir seguir o caminho corretamente isso significa o que? que não vai atingir mais iluminação nessa vida aí o terceiro período corresponde a 10.000 anos depois dos dois primeiros períodos e nesse período vai ter o ensinamento correto só que ninguém mais conseguirá seguir o caminho e ninguém mais claro conseguirá atingir a iluminação nessa vida só que está dito assim que é justamente nesse período onde não há mais como as pessoas atingirem a iluminação por ser só é que vai aflorar de verdade o ensinamento do Nemblus porque existe a atuação do Buda que faz com que os seres venham a nascer na terra pura para tornar Buda também e isso o Shinna Jhon então ouviu esse ensinamento do Gonen Jhon e simplesmente ele seguiu esse caminho da recitação do Nemblus e ele nos incentivou a fazer isso quer dizer a gente que está aqui nesse templo que é um templo de Orochisho a coisa mais importante é isso ouvir o desejo do Buda Amida que é de querer que cada um de nós venha se tornar Buda também e quando você entende que esse é o fim da nossa vida da nossa existência e tal você simplesmente agradece ao fato de que o Buda já está segurando isso então nessa existência é claro sempre vai continuar vendo esse desejo dentro da gente né agora se nem mesmo as coisas que são da questão da moral do ser humano que a gente sabe que é certo e errado né a gente consegue praticar certinho imagina o que que seria do ensinamento do Buda que é muito mais profundo muito mais difícil né a gente realmente não teria como conseguir praticar corretamente entendendo essa situação o Buda Amida já está preparando já preparou a terra para a gente a gente vai nascer nesse mundo do Buda e vai tornar Buda também né então quer dizer se você entendeu isso pelo menos né em casa ou quando vem alterar e tal diante da imagem do Buda você agradece na mão das seja uma duas vezes né é o mínimo que a gente pode fazer não é agora no nosso dia a dia a gente vai continuar levando essa vida sabe cheio de desejo né é claro a gente tem que fazer o possível para não procurar fazer mal aos outros né sempre procurar fazer o bem com o próximo e tal claro isso é o básico é o necessário para que a sociedade também seja sempre melhor certo mas eu vou tentar trazer uma coisa mais concreta para a próxima vez para explicar essa seria a última parte né mais detalhadamente esper mas isso não é aquilo que o trabalhador disse o homem fica doente trabalhando para ganhar dinheiro depois ele gasta esse dinheiro para curar para vocês que ele ganha para ganhar isso isso é a realidade que você é humano o homem é que gastar o dinheiro para quem está curar o doente aquilo produzir e ganhar o dinheiro exatamente então aí o que quer dizer então através do ensinamento do Buda né qual que seria o caminho a ser seguido então você não precisa querer ganhar um monte de dinheiro desgastando o seu corpo sabe não precisa se esforçar tanto mas tem um lado positivo desse ganhadeiro né é você prestar um serviço só se você dá você não ganha dinheiro sozinho você tem que dar ganhado e o ganhado não tem jeito não se isso funcionar funcionar que ele está participando isso não tudo bem concordo até uma certa parte eu acho que tudo bem mas não fazer nada que eu acho que está errado bom eu vou trazer talvez o senhor esteja pensando assim né nessa questão por exemplo dos monges tem que fazer para também eu não preciso ser um público sim eu não faço nada eu não preciso me alinio de ninguém claro também a riqueza não é tão ruim como muitos pregam por eles a riqueza né nem o bar nem o bar tem mais as pessoas figas as pessoas figas que não muito serviço muito em donos que fazem né tem que ser politica não então essa questão de a gente existem pessoas que realmente que não estão tão tão bem de vida tal digamos assim que começam a criticar quem é rico existe isso mas o que seria isso isso seria justamente essa questão dos extremos que o Buda falou assim tudo existe é extremo nada existe é extremo é a mesma coisa são os extremismos então você tem que buscar o caminho do meio o equilíbrio da coisa que é a questão fundamental nessa vida o que o Buda falou na verdade é isso agora eu vou tentar trazer o que eu quando o senhor falou isso ali agora eu comecei a lembrar mas que eu não tenho todas as palavras que o Buda disse agora na minha mente na próxima vez espero poder trazer isso também essa questão que o senhor falou os monges mendigantes que parece que aparentemente não está fazendo nada só está ganhando ele está aprendendo ele está participando o ensinamento exatamente não tinha patrão não exatamente essa é a questão que é fundamental sabe porque naquela época do Buda foi justamente isso os monges iam de residência em residência ou quando encontravam com as pessoas que vinham a ofertar transmitiam o Dharma o ensinamento essa é a questão que é importante também deixar a palavra mas é que eu não tenho agora de cor todas as palavras que o Buda disse porque existe uma história que diz isso sabe naquele tempo era criticado no organismo não era quer dizer ou mesmo na família do Sáquia eu não queria fazer coisa assim isso aqui iria ser um ponto que ele tinha muito importante não no caso do Príncipe aconteceu de que claro ele sendo filho de um rei é claro que os pais não queriam os pais que eu digo assim a mãe faleceu quando ele tinha sete dias de vida então não estava ali mas a madrasta e tal mas certamente sendo filho de um nobre a família não gostou que ele abandonasse toda essa riqueza e tal e buscasse o caminho de um mendigo com certeza não gostou só que quando ele transmitiu o darmo para o pai aí ele convenceu infelizmente eu não tenho capacidade que tinha muda de convencer as pessoas sabe então quer dizer realmente o que eu posso dizer é que o que eu recebi como sendo a vivência que seria a minha existência nesse mundo seria a receitação do nemboes coisa fundamental dessa vida só que claro infelizmente eu não vou conseguir ficar sabe o dia todo receitando nemboes o que a gente quer é apesar de tudo dizer que existe é essa música que nós nos encontramos não com certeza com certeza existe isso dentro da gente agora não mas o dia ensina isso aí a gente quer aprender como fazer né certo então aí tem que entender o seguinte então é porque aí que está a questão fundamental né do ponto de partida das coisas do que é um budismo e do que é o conceito do ser humano sabe tipo assim o que é felicidade pra gente né a gente ainda está nessa situação de buscar a felicidade em coisas externas da gente sabe quer buscar a felicidade em coisas que mudam que se transformam né agora o budismo busca a felicidade em coisa que não muda né aí que está o princípio a diferença do princípio da coisa sabe eu acho que é por aí né tá certo mas é eu vou fazer o possível né pra que da próxima vez dando continuidade a esse outro caminho pra começar né é tentar apresentar de uma forma mais minucioso e mais é com a apresentação mais concreta né de como pode ser é essas ideias que o Buda pegou há mais de 2500 anos atrás tá e claro refletindo nas coisas dos dias de hoje também né eu acho que essa parte né do que a gente está falando aqui agora é fundamental nesse sentido né eu não sei se eu tenho capacidade pra estar respondendo a altura né das perguntas eu espero poder mas é dentro do que eu tenho recebido né como sendo um ensinamento eu tenho tentado compartilhar né bem é se mais alguém será que tem alguma pergunta alguma colocação hoje falou de 108 paixões paixões né é todo ano no final do ano todos devem lembrar devem estar lembrando se esse ano não quer ouvir e fala assim é na minhada do ano venha pra tocar o sino 108 vezes né é gostaria que você se explicasse bem rápido porque às vezes todo ano a gente recebe esse mesmo convite com esse mesmo né só que então a gente já sabe pra que pra que será que vem né se passarem a entender talvez viriam com mais motivação né preciso ir lá no alterado tocar o sino na mirada do ano gostaria que bem rapidinho a gente explicasse pra nós que a gente às vezes fica na dúvida pra que será que tem que tocar o sino 108 vezes né bem na mirada do ano certo a gente pode entender que em relação a essa questão de tocar o sino na mirada do ano em relação a ideia do budismo você pode entender que existem pelo menos dois tipos de pensamentos né uma uma forma de pensar seria que como pregam algumas tradições budistas diferente da nossa de Odotisho né que no momento que você toca esses sinos você estaria acabando você teria extinguido os males então a cada toque de sino né seria o extermínio o fim de males que a gente cometeu nessa vida o que quer dizer você você passou um ano certo aí quando chega o dia da virada do ano você toca o sino e vai renovar né o próximo ano quer dizer a nova esperança o novo desejo e você acaba com essas paixões que você teve durante o ano encerra naquele dia naquele momento com o toque do sino então isso seria uma ideia que tem algumas tradições budistas de tocar do sino na nossa escola de Odotisho na verdade nem mesmo lá na matriz parece que toca sino na grava do ano não toca né na verdade não toca só que por que que nos templos aqui do Brasil a gente toca sino né bom infelizmente os templos que tem aquele sino grande né que se chama Bom Show são muito poucos né só lá na matriz em São Paulo Brasília e acho que é só talvez Presidente Prudente talvez tivesse alguns sinos maiores né só que o sino que a gente toca aqui quando é pequeno chama Cam Show né o outro chama Bom Show maior só que o som do sino é totalmente diferente porque esse sino pequeno fica é um tom assim bem estridente né agudo agora o Bom Show ele toca assim com sabe é um barulho assim é mais assim grave né aí dizem alguns estudiosos da nossa tradição que no momento que você toca o sino o som soa como se fosse bom né bom bom né então a gente fala assim nós estamos tocando o sino né ouvindo né que nossa durante esse ano a gente né nesse ano que está se pintando quantas dádivas quantas benoculências que seriam os corros né nessa vida a gente deveu favores a tantas pessoas tanta benevolência que a gente recebeu de tantas pessoas que a gente está esquecendo no nosso dia a dia e que nesse último momento no toque do sino eu posso estar relembrando e agradecendo né então no Jodo X o toque do sino seria com esse desejo com essa intenção de que tudo que a gente esqueceu durante o ano de ter agradecido a tantas pessoas tantas coisas você ouve o som do sino e você relembra esses valores essa gratidão só que aqui como eu disse nos tempos menores nos sinos menores infelizmente esse barulho a gente não ouve que não é bom é é desse jeito tem que explicar isso então no nosso Jodo X o toque do sino que a gente faz de 108 toques seria claro existe essa versão do budismo que fala que são 108 más paixões que tem que ser quebradas que tem que ser eliminadas existe isso esse entendimento só que no Jodo X poxa muito mais do que 108 más paixões que a gente faz também existem 108 benevolências que a gente recebe de tantas pessoas que a gente está esquecendo então nesse momento a gente relembra tudo isso e agradece então isso seria o toque do sino na virada do ano pra gente então fica aí convidado todos pra final do ano vão receber o convite venha tocar o sino para agradecer toda benevolência do ano e pra esquecer as paixões também começar o ano bem tá bom? claro isso né não é que a gente não pode falar não pode pensar desse jeito que vai estar distinguindo mais só que o fato é que bom que bom se fosse de a gente tocar o sino e tudo acabasse aí infelizmente claro não é assim só que por isso mesmo que a gente deve dar muito mais valor a essa ideia de que temos que voltar a lembrar desses agradecimentos que faltou no nosso dia a dia eu acho que esse sentimento deve ser muito maior do que essa questão de falar assim vai acabar não é que fala assim não pode ter esse pensamento claro não é nada disso da gente mas que tem que valorizar muito mais o que a gente está esquecendo de valorizar acho que isso é fundamental obrigado obrigado mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta? se não tiver mais nenhuma pergunta vamos então encerrando tesouros na pura da maçã tesouros são três são três coisas que são valorizadas dentro do budismo são ditos como assim a coisa mais importante dentro do budismo principalmente tesouros do budismo três tesouros o buda seria a pessoa que se iluminou neste mundo que seria o buda jacquiam o dharma seria o ensinamento e a sangra seria a comunidade que participa desse caminho desse ensinamento através do tesouros através do chisarana ah sim é que chisarana é uma música que foi composta depois foi produzida depois para louvar esses três tesouros então então seria essa palavra está em sânscrito são palavras de origem indiana que se a gente traduzir a gente fala assim eu tomo refúgio eu sou conduzido a refugiar no buda eu tomo refúgio no dharma eu tomo refúgio na sangra isso no sentido de que está louvando esses três tesouros então você canta essa música é sempre para louvar os três tesouros do budismo tá buda dharma e sangra é o ser que se iluminou que é o buda o dharma que é o ensinamento que o buda pregou e a sangra que seria como nós aqui estamos participando dessa coletividade que está seguindo esse ensinamento nós fazemos parte dessa sangra agora no jodoshincho é claro quando a gente fala sobre o buda é claro que o buda shakyamuni com certeza é importante mas principalmente o buda amida que é o buda que vai nos conduzir que vai fazer com que a gente venha a ser uma terra pura é o mais importante tá e no caso o dharma para nós seria o nemus na morte da morte e a sangra seria jodoshincho honganjihau tudo bem? bem, eu gostaria de agradecer a atenção de todos esta noite como eu disse agora um pouco também esse final de semana sábado e domingo em Arasatuba nós vamos ter o 53º congresso sul-americano senhoras quem puder estar presente a gente espera poder fazer o melhor possível para estar participando ativamente e espero então rever-os lá em Arasatuba agora nessa data de hoje mais uma vez eu gostaria de agradecer profundamente a atenção de todos e gostaria de ler a carta do mestre Daniel para encerrar a minha esclama sábio de hoje as cartas do mestre de Daniel fascículo 5 cartas 10 capítulo sobre a escola fundada por Shun Na'an Shonen o cerno do ensinamento empregado pela escola fundada por Shun Na'an Shonen é de que a mente confiante Shun Jin é fundamental isso quer dizer que quando abandonamos todas as várias práticas secundárias e atendemos ao chamado de Amida com a mente concentrada o Buda assegura o nosso nascimento da terra pura graças ao poder do Volta poder misterioso do Volta esse estágio foi assim interpretado no comentário de Tan Luan quando ocorre a primeira percepção instantânea livre de qualquer dúvida quanto a eficácia do Volta entramos no estágio dos seres cuja realização de condição de Buda já está assegurada a partir desse instante a recitação do Nenput é compreendida como a expressão de gratidão à bondade do Buda pelo fato de ter assegurado o nosso nascimento na terra pura reverenciamos sempre reverenciamos muito obrigado a todos tenhamos uma boa noite